Fala pessoal, muito, 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 sejam bem-vindos. Eu tenho costume de falar boa tarde, boa noite, bom dia, mas depende muito do horário que você está assistindo. Então, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, onde nós vamos falar das ações da CVC Brasil. Para quem não sabe, a empresa é ligada a turismo. Nós vamos fazer agora o No Radar do Investidor, voltado a CVC. Lucas, o que é No Radar do Investidor? No Radar do Investidor, a gente busca trazer uma visão da análise fundamentalista, falando de números, visões para o futuro da empresa. Eu tenho alguns pontos para levantar para você, fora essa coceira no nariz, mas enfim, tem alguns pontos para levantar para vocês. E depois, a gente faz uma análise técnica da empresa também, tá bom? Então, no Radar do Investidor, a gente coloca as duas visões para você, a gente analisa das duas formas, respeitando as duas escolas. Análise fundamentalista e análise técnica, tá bom? Beleza? Então, vamos começar agora aqui, dando uma olhada nos números da CVC, visões para a CVC. Eu marquei algumas coisas bem interessantes da CVC, olhei algumas coisas aqui, ouvi áudio e teleconferência dela também, o que eu costumo fazer apenas com as minhas ações que eu tenho em custódia, tá? As empresas que eu tenho investimento, o exemplo, a BKBR, o exemplo, o Magazine Luiza, a Via Varejo. Eu costumo, ali, toda apresentação, ali, dos resultados trimestrais, eu gosto de ouvir, né? Gosto não, né? Eu gosto também, mas eu acho fundamental para o investidor. Você tem que ouvir, deve ser uma obrigação, já que você investiu na empresa, acredita nela para longo tempo. Você precisa, de fato, entender o que os gestores estão buscando para ela nos próximos tempos, tá? E como eles interpretam aqueles relatórios, ali, que são apresentados para vocês, tá bom? Mas, vamos lá. Antes, eu peço para você, antes da gente continuar com o vídeo, senta o dedo no like, deixa o seu like, o seu like, primeiro, ele me mostra que você gostou do conteúdo, me mostra que o conteúdo está bacana, que agregou valor a você, tá bom? Outro ponto é o YouTube vai entender que o conteúdo é bacana, vai diversificar, vai mostrar o nosso trabalho aí para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, tá bom? Então, vamos ajudar, buscar ajudar mais pessoas, tá, galera? Nossa comunidade já está com mais de 7 mil membros aí, né? E a gente busca, claro, a gente busca crescer muito mais, tá bom? Então, peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho, tá bom? E no final, me diga, né? Eu falei da CVC, que, 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 eu vou trazer um spoiler, né? Pode ser uma das empresas que vai entrar dentro da minha carteira de investimento, pois eu vejo coisas boas para ela ali para o ano que vem, tá, 2020. Então, eu penso em trazer ela para a minha carteira e me diga, né? E deixa nos comentários, qual empresa você está de olho e por quê para 2020, tá bom? Por exemplo, Lucas, estou de olho na Via Vareja, pelo, na Via Varejo, pelo turnaround dela, mudança na gestão, vejo ali eles investigando essa questão da fraude, enfim. Lucas, estou na Magazine Luiza porque acredito muito na melhora dela. Lucas, estou na Prio, que é PetroRio, porque eu acredito aí, né, né, que ela pode aumentar aí o seu, seu market share, né, melhorar o seu market share, buscar novos números e aumentar ali o fluxo de caixa da empresa. Enfim, me diga qual empresa você está buscando, está olhando para 2020 e o porquê, tá? Então, vamos lá, galera. Deixa eu dar um golão no café aqui, tá? São 5h18 da tarde, hoje é dia 23 de dezembro, tá? E você já vai estar assistindo esse vídeo hoje mesmo, às 19h, tá bom? Está friozinho, vou do poranga, está chovendo, né? Vamos lá, então. Chega de falação. Ó, eu abro aqui o gráfico primeiro, né, para ficar o gráfico aqui de fundo, mas eu quero falar disso aqui com vocês, ó, disso aqui, peraí. Não é disso aqui, não. Vamos lá. CVC. Então, quando você entra aqui no site da CVC, Lucas, como eu adquiro todo esse documento que você tem, né, porque nós vamos falar desse documento aqui, ó. Galera, muito simples, tá? Pouca gente sabe disso, ó. Entra no Google, escreve qual empresa você quer estudar. Gerdau? Vamos lá. Gerdau, tá? E aí você coloca RI na frente, ó. Não é Rio Preto, tá bom? Você vai colocar RI na frente e você vai dar Enter. O que isso vai fazer? Vai lá para o site, né, para a página de relacionamento com os investidores, ou central de resultados, enfim. Vai te direcionar ali para a parte, para a página da Gerdau, só que para uma parte ali que é direcionada a nós, investidores. Qualquer. Coloca o nome da empresa que você quer e na frente põe RI e põe pesquisar que você vai identificar ali, vai achar os dados dessa empresa. Claro, gente, essas empresas, né, que estão aí, vamos dizer assim... Cara, eu já... Qual que é a empresa? Meu Deus, eu esqueci o nome dela aqui agora. Ih, que gafe, né? Mas enfim, essas empresas que estão em recuperação judicial, tá? Cara, era uma construtora... Nossa, é Travassos, o outro nome dela. É Travassos, mas eu não lembro o primeiro nome dela. Pô, que gafe. Não esqueci o nome dela aqui, tá? Esqueci o nome dela aqui agora. Mas enfim, são empresas aí ligadas. Talvez você pegue aí, olha... É ali que é participações, RI, tá? Talvez você vá entrar nesse site, assim, dessas empresas mais... Empresas ali com problemas aí na recuperação judicial e você não vai acompanhar... Não vai ter relatório pra você estudar. É, no caso aqui tem, tá? Aqui, ó, teleconferência, 3T, tá? É por isso que tá em recuperação judicial. Like, Léo, esse link aqui em relações com investidores, tá? Cara, eu esqueci. Azevedo e Travassos? Vamos ver se é isso, vamos ver se é isso. Tá, vamos ver se é isso. Azevedo e Travassos, seria isso? E Travassos... É, ela mesmo, ó. Azevedo e Travassos. Na época que eu fiz um estudo dela, tá? Na época que eu fiz o estudo dela, não tinha ali dados, cara. Não tinha dados ali. Ah, não pede. Não, não quero atualizar nada, não. Não tinha dados pra você estudar. Até tem vídeo aqui nosso, né? Que é no Radar de Investidor. Ó, se você entrar na playlist no Radar de Investidor, tem um vídeo aqui que nós fizemos sobre a Zeve aí, né? Azevedo e Travassos, tá? Se você entrar aqui, ó. Tá tudo rodando perfeitamente, tá? Tá? Você vê aqui, que, 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 que. Semana aqui, ó. No Radar de Investidor. Ela vai estar por aqui, tá? Ela vai estar por aqui, essa empresa. Nós analisamos ela também já. Azevedo e Travassos. Ó, nós fizemos GSHP, ó. Há cinco meses atrás, hein? Hã? Depois você assiste. Beleza? Mas enfim, tem a Azevedo e Travassos. Ele não tinha, cara. Não tinha dados da empresa aí pra gente analisar, pra você ter noção. E aí, você já começa. Pô, se você... Ó, já analisamos o Domus também. Então, se você... Aqui, ó. Azevedo e Travassos e LIQO3, tá? Fizendo aqui no Radar de Investidor. Quando que foi isso aqui? É que vai entrar no vídeo, né? Trã, 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 trã. Não tem... Não fala quando aqui? É, não fala. Mas enfim, faz muito... Faz um tempo já, tá, galera? Faz um tempo aí já desse vídeo. Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, vamos ao que interessa. Então, você entrou aí no site, tá? Na CVC, você vai ter esse mesmo dado que eu tô tendo, tá? Entra no RI, você quer saber o último, tá? O 3T, eu gosto de olhar o último. Claro que é bacana, né? Quando você vai tomar uma decisão aí pra um longo prazo. Você que não costuma ter tanto contato com o mercado financeiro, assim. Eu falo igual, eu fico na frente do computador. Eu fico vendo as movimentações. Tô ligado aí nas informações, nas notícias. Mas você que, às vezes, tem um serviço onde você acaba se desligando, né? Do mercado e quer fazer um estudo mais apurado. É bacana você pegar até outros relatórios, né? Tanto do próprio ano como de anos anteriores, tá bom? De anos anteriores. Vamos lá. Então, aqui eu peguei. Aqui, ó. 3T 2019, apresentação do 3T. É essa que eu baixei aqui, tá? Ó. Parecia pra mostrar pra vocês, ó. Aí, chegou a baixar, né? Mas é a apresentação aí. Você vai ter acesso a essa... É todo esse documento aqui, tá? A estruturação, tudo bonitinho da CVC, ó. O caso da Avianca, nós vamos falar dela também. Enfrentou aqui o propósito, o plano estratégico, a conclusão, tá? Toda aqui essa documentação pra você, tá bom? Eu cliquei aqui, ó. Apresentação dos resultados, tá? CVC, apresentação. Que é aqui o que tá aberto aqui pra vocês. Então, que é o que nós vamos comentar aqui agora, beleza? Então, pra quem não sabe, CVC é uma empresa ligada à viagem, tá? Atuando nesse... Na... Na data da gravação desse vídeo, atuando aqui no Brasil e também na Argentina, tá? Ó. Pra você ver quando você começa a estudar a empresa, você descobre algumas coisas dela. Pra mim, CVC era só no Brasil, tá? Ela tá aí. Eu não sabia que ela atuava na Argentina também. Mais uma informação aí que eu trago da empresa, tá? Então, você começa, aviso importante, traz aqui algumas coisas. A gente já pula direto aqui pro destaque, tá? Então, o destaque é operacional, né? A operação, né? Olha lá. O prêmio top aqui, né? Pelo nono ano consecutivo, beleza? Pra mim, não... Eu gosto de ver outras coisas. Não vê quem tá sendo premiado. Ó. A lazer impactado pelos aumentos de preço e recentemente pelo vazamento de óleo. Exato, né? Isso foi um ponto... A gente já começa trazendo pontos negativos aqui pra CVC, que é o quê, né? O lazer aí sendo impactado pelo aumento de preço em tudo, né? A gente teve aí a questão do câmbio, tá? A gente teve aumento nas passagens aéreas e depois essa questão de vazamento de óleo lá no Nordeste, que sim, impactaram ali na receita da empresa, tá? E quando a gente fala não só impactar, galera, em números, tá? Mas eu acredito que a empresa teve sérios problemas ali na questão de conversar com o cliente, montar algum plano estratégico pra isso. Enfim, é um caso, né, que a empresa tem que parar o que ela tá fazendo e enxergar um novo cenário e buscar uma saída, pois acabou se tornando aí um... algo crítico, tá? Então nós tivemos esse ponto aqui, beleza? Vendeu um saco aí, tá, Laércio? Mas eu tô fazendo um vídeo aqui, ó. Depois tem que me dar o... Depois tem que me dar o troco, ó. Então assim, galera. Então temos esse primeiro ponto aqui já trazendo aí da CVC, tá? Outro ponto, né, reposicionamento dos presos para continuar ganhando o mercado de lazer. Ou seja, ela deu uma mexida, ela enxergou esses pontos, tá, que estavam acontecendo aí com ela, tá? E ela se mexeu, eu gosto disso, eu gosto de empresas assim, tá? Que acaba vendo aí, opa, o mercado se ajustou, o mercado saiu, o mercado descolou de mim e eu vou buscar correr atrás do mercado, né? Vou buscar se mexer, vou buscar um retorno, vou buscar me mexer ali para que esse problema atual, né, eu consiga ali da melhor forma possível sancionar esse problema no curto prazo, tá? Então temos aí, né, reposicionamento de preços, né? Reposicionamos preços para continuar ganhando o mercado de lazer, tá vendo? Eu gosto de empresa isso aí, ó. Aí trazendo aqui a foto da Black Friday, tá bom? Depois, né, viagens a negócios continuam performando muito bem com crescimento de duplo dígito alto, tá? Então isso aqui é muito bom, o mercado, viagens corporativas aí influenciando a CVC, tá? Isso a gente pode ver que é outro segmento que a empresa está batalhando, é algo bacana, é mais uma fonte. Pô, enxergou a oportunidade, vai lá e pesquise sobre essa oportunidade, a gente de cabeça nessa oportunidade e se adeque para conseguir aproveitar essa oportunidade, tá? Isso me chama atenção em empresas também. E aqui nós temos, é o início da parceria com a Esfera do Santander. Para quem não sabe, a CVC também tem parceria com a... é Livelto? Livelto, deixa eu ver aqui, que eu escrevi aqui, ó. Livelo, né? Não Livelto. Cadê, cadê? Ah, cadê? Livelo. Nossa, Livelto, de onde eu tirei Livelto? Eu tenho uma amiga em Cosman que chama Elivelto, tá? Mas não, é pela Livel... Livelo. Olha aqui, ó. Livelo. Então, fechando aí, CVC já tinha parceria com o ponto da Livelo e agora fechando com a Esfera do Santander, tá bom? E aí eu meio... Aí eu tenho a Esfera, eu tenho o ponto lá e depois eu vou dar até uma olhada. Olha que legal. Que legal, cara. Legal. Legal, quem sabe a gente monta uma viagem para 2020, tá? Aliás, você já teve experiência com a CVC? Me diga aí, tá? Me diga quais foram as suas experiências viajando pela CVC, fazendo algum plano com a CVC. Eu fiz, mas faz muito tempo, eu fui para Porto Seguro. Meu, eu nem lembro, cara. Foi para o meu amigo Giovanni e o Rafael Beccaro aqui de Voto Poranga. Cara, eu nem lembro quando. Nossa, 2014, talvez 2013 ou antes até a gente acabar de sair da... Ah, enfim, galera, não lembro. Não lembro, mas acho que eu tinha 18 ou 19 anos. Então foi bem antes, foi 2011 ou 2012, tá? Então eu não tenho aí nenhuma experiência depois com a CVC. Peço, né, se você... Me diga aí, qual foi a tua experiência? Eu vou levantar essa enquete também no Instagram, tá? Para quem não me segue, eu vou... Aí, ó, Instagram aqui em cima, tá? Ó, Lucas Sepena. Tá aí em cima do meu Instagram. Eu vou colocar essa enquete lá para vocês me contarem quais foram as experiências que você teve com a CVC, tá? Me diga aí também aqui nos comentários, tá fazendo um favor. Experiência, galera. Experiência como cliente, tá? Então, maravilha. Ah, gostei, gostei. Só que assim, hoje, eu prezo muito mais, assim, eu com a minha namorada, igual quando nós fomos para Cuba, nós fizemos mais mochilão e a gente busca fazer mais mochilão. Que é para quê? Para economizar mais, para fazer uma viagem bacana, gostosa, né? Mas fazer muito mais com menos, né? Isso é possível. Claro que é possível, no meu ponto de vista. Então, a última viagem que nós fizemos internacional, nós fizemos dessa forma, como mochilão. E a gente busca fazer mais viagens como mochilão, tá? Mochilão é você pesquisar onde você vai, pega mapa, monta ali todo o planejamento da viagem, traça ali quanto você quer gastar por dia, traça ali quanto você quer gastar na viagem inteira e você vai montando toda a sua viagem. É você, né, que acaba montando a sua viagem, qual hotel que você pega, você vai pegar hostel, vai dividir quarto, não vai dividir quarto. Enfim, já tive a experiência, nunca tinha ficado em hostel, tá? Gostei da experiência, gostei da experiência, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui, vai, vamos entrar no financeiro agora. O impacto adicional, tá? Da Avianca, galera. Esse aqui foi um cenário. Eu venho, vocês que estão acompanhando a gente no canal, eu venho batalhando muito isso para a gente abrir essa visão. Eu não tinha essa visão ano passado, comecei a criar essa visão esse ano com o, com o, né? Aprendendo muito, 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 muito com esse cara aqui, ó. Aí a gente fala, ah, Lucas, mas é concorrente, como é que você vai falar de outro canal no seu canal? Velho, eu acho que o seguinte, eu tô falando do meu pai, eu acho que o seguinte, tá? Essa questão de vamos crescer juntos é isso, tá? Coisa boa a gente tem que divulgar mesmo, tá? Nunca conheci ele, aliás, já assisti palestra dele, mas nunca conversei com ele assim pessoalmente. Mas é, 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 esse, todo esse ponto eu acredito que, que a gente tem que, 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 que divulgar assim, tá? Todo o trabalho que o cara vem fazendo, que é o Richard Rittenband, tá? Essa questão de olhar o cenário, de buscar o cenário. Esse cara aqui, ó, tá? Muito, muito, muito fero, cara. O cara é inteligentíssimo, o cara é inteligentíssimo, tá? O cara é inteligentíssimo, tá? Então aqui, eu não sei se tá ativo o YouTube dele, né? É, pelo jeito, é muito pouco, tá? Vamos ver pela Convex, que é a, Convex, né? Que é a, a, a empresa dele. Convex, acho que, bom, também não tem nada aqui dele, não. Vai ser o, mas aqui tem muito pouco inscrito, 18 vídeos só. Eu olho pelo vídeo aqui, 3 meses atrás, né? Então pode ser, aqui, ó, é aqui mesmo, ó, tá? Então aqui, ó, é ele mesmo. É aquele dele tá com pouco inscrito mesmo, né? E poucos vídeos, só 18 vídeos. Mas no Instagram ele acaba, ele acaba falando mais coisa, tá, galera? No Instagram ele acaba falando bem mais, bem mais, bem mais, bem mais. Então, eu falo pouco inscrito, cara, claro que 11 mil é muito inscrito, tá? A gente tá com 7 mil agora, tô feliz pra caramba, é uma marca maravilhosa. Só que assim, frente a outros, né, igual o Bruno Perini, com quem ele tem muito contato. Frente ali ao, 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 ao Tiago Negro também, tá? Que são influenciadores. Eu vi aqueles, aqueles 18 vídeos, né? Eu falei, eu achei, achei estranho, achei que tava desatualizado. O canal dele. Mas enfim, ele traz muita coisa no Instagram. E depois você busca lá. Richard Rittenbante. Então essa questão de visão, né? Olhar o cenário. Meu, eu olhar o cenário. Fiz o vídeo aqui com vocês, quando saiu aquela notícia. Aquele resultado da fraude da via varejo. Galera, todo mundo desesperado. Lucas, e agora? Agora? Agora vende, compra. Olha lá, o mercado derreteu no final do dia. No dia 12, né? Eu falei, galera, calma. Vamos respirar, vamos olhar o cenário. Calma, calma, calma. Vamos absorver essa notícia. Por que que eu tô falando disso com vocês? Por causa da questão da Vianca. Foi um cenário que eu não interpretei, eu não consegui absorver. Se eu olhasse aqui esse cenário, tá? Da questão da Vianca. E pensasse, meu Deus, essa questão da Vianca, a CVC é com parceira com a Vianca, tá? Do mesmo jeito que quando a Vianca anunciou a saída dela no Brasil. A Azul e a Gol dispararam na Bolsa de Valores, tá? Dispararam. Eu lembro disso aí lá em dezembro de 2018. Tá? Eu lembro, eu lembro disso. E eu acabei comprando Gol na época, tá? Acabei ganhando um dinheirinho ali no swing trade. Então, assim, eu não consegui enxergar, não ter essa visão do cenário. Então, vamos trazer essa visão. Por que que eu falo trazer essa visão? A Vianca, a saída da Vianca trouxe um prejuízo pra empresa? Trouxe, tá? E ainda teremos, ó, ó. Ainda teremos, fica esperto com isso aqui, galera. Ainda teremos processos civis no futuro, tá? Então, a empresa já tá avisando aqui que possivelmente vai ter. Então, você que quer aí, de fato, investir na empresa, acredita na empresa, trabalha com uma mão um pouco menor, tá? Igual eu falei da fraude. Falei agora da fraude na CVC. Trouxeram aí, né, a segunda parte da investigação e já falaram no fato relevante. Vai ter a terceira fase dessa investigação. Então, nada que esteja ruim, que não possa ficar pior. Nada que tenha esse prejuízo, possivelmente traga aí notícias mais negativas voltadas ao mesmo assunto. Então, fica de olho nisso aí, beleza? Mas eu trago essa visão, por quê? Por que o cenário da Vianca? Eu trago agora um cenário que eu tô analisando, eu tô estudando, eu tô buscando aí, tá? Um cenário que, olha lá, o governo, tá? Não, obrigado. O governo aqui, eu trago essa notícia desse metrópolis, tá? Onde o governo, ele tá buscando, galera, ó, tenta atrair 40 novas empresas aéreas ali para o Brasil, tá? Isso é um ponto positivo para a CVC? Claro que é. Por quê? Passagem costuma ficar mais barato, aumento. Você tira o poder dessas três empresas, Latam, Gol e Azul. Você tira o poder dessas três empresas e vai abrir competição. Você vai, perdão, vai trazer mais concorrentes. A questão do preço, tá? Aumento de oferta, opa, eu estou aumentando a oferta, muito, 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 aumento de uma forma agressiva a oferta. Você tende a o quê? A diminuir o preço, se você aumenta a oferta, né? Se você aumenta a oferta, você tem essa consequência de queda no preço. E é isso que o governo tá buscando, tá? O governo tá buscando essa diminuição do custo nas passagens. Outro ponto, além de trazer essas concorrências para essas três aéreas, para tentar reduzir o preço de passagem aqui dentro do Brasil, nós temos também o governo querendo, olha lá, primeiro, acabar com o monopólio da Petrobras de querosene de aviação e, segundo, fazer isso para quê? Para também tentar reduzir o preço das passagens, para reduzir, na verdade, o custo das companhias aéreas, que, na verdade, hoje, 30% é referente a esse preço, a esse consumo de querosene da aviação, tá? Então, assim, temos alguns pontos aí que o governo está mexendo, o governo está estruturando, então é um cenário, galera, ó, é um cenário onde o governo está batalhando para reduzir o preço da passagem aérea. Aí você começa a interpretar, opa, reduzindo a passagem aérea, o brasileiro pode e tende a viajar mais, certo? E isso tende a influenciar empresas do turismo, no meu ponto de vista, tá? Então, assim, isso para mim é um ponto positivo, é um cenário que a gente pode estudar lá para 2000, tá? Para 2020, sim, é uma empresa que eu estou estudando para 2020, só que com... como eu mostrei para vocês, vamos agir aí de uma forma mais calma, tá? Pois pode surgir aí mais alguns pontos aí na empresa que pode jogar um pouco mais para baixo. Mas são visões que a gente tem que trazer. Se o governo concluir e conseguir trazer mais companhias aéreas para cá para aumentar a competitividade, para aumentar ali a oferta, tá? Para, consequentemente, aumentar a demanda e tentar diminuir o preço das passagens... Vai para casa já? Pois é, eu vou a pé. Eu vou ao centro também, não tenho que comprar umas coisas, depois eu vou para casa, tá? Eu vou fazer guarda-mota, né? Guarda, guarda, pode deixar. Apaga a luz para mim e fecha a porta, tá? Vamos lá. Então, eu vejo esse cenário, tá? Então, com o governo trazer mais companhias aéreas, diminuindo essa questão da oferta para reduzir o preço e também reduzir ali a questão do preço da quinozene, para diminuir esse custo operacional das companhias aéreas, buscando diminuir o preço das passagens aéreas, isso para mim é um ponto positivo demais aí para a CVC. Já liga um alerta para vocês também, né? Ó, já liga também um alerta ali para as companhias aéreas. Então, a gente tem duas informações. Para mim, essas duas informações trazem um impacto positivo para a CVC, enquanto para as companhias aéreas, duas informações que pode, uma, jogar, né? Trabalhar de uma forma negativa, trazendo mais concorrentes para cá, você vai ter reajuste ali na, você vai ter reajuste ali na margem operacional de cada companhia aérea, principalmente Latam, Gol e Azul, mas tem outro ponto que é, se o governo conseguir reduzir essa questão do preço do quinozene de aviação, pode diminuir o custo operacional das companhias aéreas. Então, são duas notícias nas companhias aéreas, que trabalhando de forma, de forma que uma trabalha com peso negativo e outra com peso positivo, tá? Enquanto na CVC, do meu ponto de vista, as duas notícias que eu trouxe aqui do governo podem impactar positivamente aí a empresa, tá? Então, tivemos, ó, forte geração de caixa. Uma empresa que tem forte geração de caixa, galera. É uma empresa, olha lá, cara. No último, no último agora, né, foi no último trimestre, ó, 3T 2019, teve aí, ó, 133 milhões de reais gerado, tá? Ó, forte geração de caixa da empresa, tá? Enquanto aí, em 2019, foi total de 343 milhões de reais, tá? Melhor do capital de giro em 10 dias, beleza? Redução do endividamento, do EBITDA, tá? Melhor do resultado operacional lá na Argentina, tá? E geração de lucro de 5 milhões aqui no terceiro trimestre. Zerando prejuízo do ano. Isso é bonito, tá? Isso é bom pra gente analisar quem é a empresa, tá? O que eu queria trazer pra vocês é essa aqui, ó, outro ponto, tá? Então, eu falei pra vocês, ah, o impacto da Avianca, né, cadê o impacto? Aqui, ó, o impacto da Avianca. Pra vocês verem que é um cenário, sim, que impactou demais. Quem teve essa visão, pô, a Avianca pode prejudicar demais a CVC. Quem teve essa visão, nadou de braçada no operar vendido na CVC, né? Porque olha aqui, cara, o impacto de 45 milhões de reais. Olha isso aqui, cara. Adicional no terceiro trimestre, tá? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Então, se você pega o que ela conseguiu gerar de caixa, ó, geração de caixa, 183 milhões e apenas um fato aqui, né, trouxe esse impacto adicional de 43, 45 milhões de reais. Olha o impacto disso aqui frente à geração de caixa da empresa, né? Despesas adicionais, ó, então tem tudo aqui, ó, reembolso, cancelamento de VE na CVC, tá? Então, gerou todo um transtorno pra empresa, cara. Isso só da Avianca. Isso só da Avianca. Sem falar na questão do óleo no orérito. Olha como é que juntou as duas ali, foi só marretada na CVC, na minha opinião, tá? A provisão, né, adicional para contingentes civis, tá? Então, civis, né? No fechamento do segundo trimestre, registramos o processo já iniciado por clientes até aquela data, tá? Então, temos aí possíveis impactos ainda para a empresa, tá? Impactos que não tem como a gente ter uma dimensão agora e, de fato, a gente tem que esperar os próximos resultados e continuar acompanhando os fatos relevantes da companhia, tá? Impacto adicional, ó lá, né, impacto adicional estimado de 30 a 40 milhões de reais, né? Com base nas ocorrências observadas no período de julho a outubro e embarques que seriam realizados neste período. Entendemos que podemos incorrer ainda de 30 milhões a 40 milhões de custos adicionais no futuro. Ou seja, é esse aqui mais esse aqui, tá? Para vocês verem, é metade do capital gerado, né? É metade do caixa gerado, né? Para vocês terem noção, porque nós já estamos trabalhando com 75, previsões, vai, no mínimo, né? Chutando aqui os 45 mais esses 300 milhões, nós estamos trabalhando com 75 milhões aí, tá? De impacto. Ressalvamos que esse é um evento recente e sem base histórica para uma maior precisão de estimativa, entenderam? Entenderam, tá? Então, beleza? Eu vejo uma empresa, eu vejo uma oportunidade. É uma empresa, sim, que ela apanhou muito, pode apanhar no futuro, mas tem algumas notícias. É um cenário aí, tá? Pela frente onde a gente pode olhar. É um cenário promissor com essa questão da aviação, com essa melhora na nossa economia, tá? Se vier reforma, se vier reforma tributária no nosso país em 2020, eu vejo pontos positivos, pois a gente pode ter redução cambial e estabilidade ali para o preço, voltando o dólar para a casa dos R$3,00, eu acredito, R$3,50, pelo menos, tá? Se vier essas reformas para 2020, 2021, tá? Eu acredito numa queda para o dólar. Queda para o dólar também pode impactar aí uma melhora para CVC, tá? Essa questão de viagem, tá bom? Então, nós temos, né, impacto aí nesse trimestre. A Avianca, tá? Falamos também do Nordeste e do óleo, tá? Parceria, muito bom, né, essa parceria com a Livelo e Santander. E o... beleza, né, essa geração de caixa dela também. A Avianca, né, como eu disse, as visões da aviação, a diminuição do querosene. Nós podemos até trabalhar, galera, com visão contra a Petrobras, tá? Numas informações dessas. Que é o governo também querendo quebrar esse monopólio aí de querosene de aviação da Petrobras, tá? Então vamos ficar de olho nisso aí, tá bom? Eu falei também do cenário de turismo, né? Eu acredito na melhora para a nossa economia para 2020. Continuando esse trabalho de 2019, a gente pode entrar em 2020 com reforma também. A gente pode melhorar o câmbio também. E isso pode impactar tudo a CVC, tá? Então, olhando num cenário, tá? Aí eu coloquei aqui, né, aquecimento da nossa economia. Então, olhando para um cenário futuro, eu vejo a CVC de um seguinte, tá? Ela tem, sim, alguns problemas. Essa questão da Avianca pode trazer mais problemas para a empresa, tá? Essa questão do óleo também no Nordeste, eu acredito que foi sancionada a questão do óleo lá. Esse impacto já diminuiu, mas pode ter impactos futuros voltado para essa questão de processos, né? Mas no caso da Avianca, acho que é um pouco mais sério, tá, galera? Esse impacto da Avianca é um pouco mais sério, onde a gente tem que ficar aí de olho. Porém, a gente tem essa questão da melhora na economia. Se conseguir ali as reformas para o ano de 2020, nós temos aí esse impacto cambial, esse impacto no câmbio, tá? Favorecimento aí e no aumento, na valorização do real frente ao dólar, tá? E temos também essa questão das notícias aí voltadas para as companhias aéreas, tá? Outro ponto que eu gostei aqui, tá, galera? Deixa eu voltar aqui para baixo aqui, ó. Essa questão, estamos avançando em várias iniciativas no processo de transformação digital. Esse é um ponto positivo, que é o quê? A empresa está trabalhando, ó, web aéreo, web hotel e aplicativo. Então, esse aqui é um ponto positivo. Trouxe aí um novo escritório digital em São Paulo, tá, em janeiro de 2020. Vai ser a inauguração desse escritório. Eu vejo que a empresa está se mexendo e buscando entrar nessa questão de plataforma online para fazer ali e entrar de cabeça nessa questão. Lojas online. Não vai impactar. A empresa está buscando tudo. Eu ouvi áudio teleconferência. Depois eu falo para vocês. Escutem também a áudio teleconferência. Onde você, onde eu ouvi os gestores falando. Isso não vai impactar as franquias e as lojas parceiras da CVC. As lojas físicas, tá? É um mais um passo que a empresa está dando para adquirir e conquistar mais market share, tá, galera? É para conquistar mais market share, tá bom? Essa questão do, do, entrando nesse ramo de lojas online, tá bom? E aí o web, ó, tá vendo? O web aéreo, o web hotel, tá? E aí nós temos essa questão da avaliação do câmbio. Da avaliação do câmbio. Que eu acredito que em 2020 a gente pode ter um impacto aí. Se as reformas derem continuidade, eu acredito sim que pode influenciar também. Então, para mim, o cenário da CVC, eu quero trazer ela também para a minha carteira. Eu vou esperar entrar mais um capital para mim. Eu trago um pouquinho de ações da CVC. Vai ser um capital bem baixo, tá? Que eu vou aplicar na CVC. Novamente, não trago nenhuma recomendação de compra. Estamos fazendo um estudo da empresa. Gostei do que ouvi do que ela se mexeu. Olhando para frente, eu vejo um cenário para ela mais promissor, tá? Sei que essa questão da Avianca, ainda nós temos que ficar acompanhando, tá? Por isso que eu vou trabalhar com uma mão bem menor. Mas eu vejo um cenário mais positivo para a CVC, tá? Podendo se beneficiar bastante aí com essa questão das aéreas, como eu comentei com vocês já em vídeo, tá? Nós temos aqui mais informações, né? Aqui eles vão, né? E faremos adaptações, o modelo de negócio para acelerar transformações. Aqui eles vão falando, né? Plataforma, explicando certinho, bonitinho. Trazem aqui, né? Quem são os representantes. Maravilha. Aqui eles falam, né? O foco em novas oportunidades. Eles falam do cliente, diversificação, o Omnichare, tá? Que é aí a nova estratégia para interligar ali, né? Não vai ser os canais ali. Os canais não vão trabalhar independentemente, né? Eles trabalham juntos com um propósito, com um projeto, tá? Os canais ali estão, tá vendo? Plataformas digitais, oferta de todos os produtos em todas as plataformas, visão única do cliente em todos os pontos de contato, né? Ou seja, vai trabalhar todo mundo junto. Ou seja, se você chegar na plataforma, você vai ter acesso. Se você for lá na loja física, você vai ter acesso ao mesmo produto, tá bom? Trabalhando todos os contatos, todos os canais de uma forma integrada, tá? Competitividade também falando aqui, tá? Competitividade não. Competividade, tá galera? Perdão. Beleza? E aqui traz os números mais detalhados, tá? Se você quiser olhar os números mais detalhados aqui da companhia. Aqui traz o resultado aqui, ó. Do Brasil, tá? Traz o resultado do Brasil. Então a gente vê aqui que a receita líquida no país, aqui no Brasil, teve uma melhora, tá? Que aliás, né? Caiu aqui no trimestre, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, mas não melhora nos nove meses, tá? Nos nove primeiros meses do ano, tá bom? Então você vai acompanhando todo o estudo aqui da empresa, tá? Despesas operacionais, teve um aumento das despesas operacionais, tá? Eles trazem aqui as explicações, né? Despesas gerais administrativas, aqui teve uma redução. Mas aqui, né? Aqui ele fala, né? Menor provisão para inadimplência em visão de estabilização da carteira e das perdas encorridas. Aumento em investimento. Eles investiram bastante em marketing, eu gosto disso, né? Quando investe bastante em marketing, maravilha. E aqui temos a visão do financiamento próprio, tá? O EBITDA, o que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Aqui mais para baixo. Aqui o resultado na Argentina. Resultado da CVC, né? Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Nós temos aqui as despesas financeiras, tá? Cresceu 60% e eles trazem aqui a explicação, né? Uma menor receita financeira de antecipação a fornecedores, tá? Tiveram aí um maior endividamento e também a despesa relacionada aí também o IFRS 16, que é aquela regra contábil que também impactou ali os resultados do BKBR, tá? De BKBrasil. Efeitos compensados, né? Compensados por ali um efeito positivo, né? Na avaliação cambial e também na receita financeira, né? Aqui o réde lá na Argentina, tá bom? Essa é a visão que eu trago para a CVC. Novamente, eu falei dos cenários para ela. Acredito nela, é para 2020. Pode ser uma empresa que tenha um cenário mais positivo para 2020, tá? Fora que também é uma diversificação para carteira, tá? E uma empresa que pode, sim, com a melhora na nossa economia, pode ser impactada também. Olhando o gráfico da CVC, galera, quando a gente olha o gráfico da CVC, aqui foi, né? Ó, a gente pega lá outubro de 2000, ó, outubro de 2020, tá? Outubro não, perdão, novembro, ou dezembro que aconteceu o caso da Vianca, tá? Deixa eu ver se eu não... Deixa eu usar aqui, ó, a Vianca Brasil. Vamos ver se a gente acha alguma informação dela para aquela data, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa, mas acho que... Vai ser complicado eu achar aqui online, né, agora, tá? Mas, enfim, eu lembro que foi lá em dezembro porque eu estava próximo ali para tirar férias, viajar. E aí teve essa questão da Vianca, né? Então, aí você vê que o mercado desde então, lá... Desde dezembro, ó... Desde dezembro aqui ficou de lado e depois acabou tendo aí no ano de 2019, começou a ter uma linda queda. Caiu 30% lá desde aquele topinho do começo de 2019 até hoje, tá? 29% de queda, mas um impacto mais forte foi nessa questão aí, né? Na última divulgação do resultado da empresa. Teve esse impacto aqui. O mercado acabou ficando aí depois mais quietinho, vem subindo como quem não quer nada. Cai de uma vez, mas fica de lado daqui a um tempo, tá? Através da análise técnica, eu vejo que ela está acima das duas médias. Possivelmente ela pode subir para fechar esse gap, ou até mesmo lá em cima para fechar nos 50 reais, tá? E se essas questões aí do governo forem concluídas, eu acredito num cenário mais positivo para CVC, beleza? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me diga, né? Me diga como eu pedi para vocês. Me fala aí qual a empresa que você está olhando, analisando para 2020 e quais são os pontos que você acha que podem influenciar aí na alta para valorizar aí essa empresa que você está olhando, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, 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 tchau, tchau e até o próximo vídeo.